SIC Rural, oferecimento Supremax, o máximo em nutrição animal, casa da lavoura, produtos agropecuários, leite fresquinho, produzido por vacas felizes, alimentadas a pasto, hidrelétrica Santo Antônio, nosso norte é energia, apoio SEBRAE, informações ligue 0800 570 0800. Olá, bom dia! Que bom ter você como companhia mais uma vez aqui no programa SIC Rural, hoje sendo gravado aqui no Parque Natural do município de Porto Velho, um lugar maravilhoso onde você e sua família vão desfrutar momentos muito agradáveis, fazendo um piquenique, um passeio ou mesmo vindo para descanso. O programa SIC Rural de hoje já destaca as principais notícias. Você vai acompanhar como foi a expedição pelo estado do primeiro circuito Aprossoja. Você vai conhecer também a história de um piscicultor de Porto Velho que aposta na criação de peixes em cativeiro. Em Arquemes, é a castanheira que vem dando bons lucros aos produtores. Ainda a receita rural, a previsão do tempo e tudo isso. E muito mais no SIC Rural que volta em instantes. E eu estou te esperando! Começando mais um programa SIC Rural aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. E a gente começa falando em soja. A nossa equipe, juntamente com um grupo de empresários, participou do primeiro circuito Aprossoja. Eles visitaram seis municípios do estado. A caravana percorreu as principais fazendas que hoje estão com o plantio do grão. E a partir de agora, traz para você uma série de matéria especial de como foi essa expedição aqui no estado de Rondônia. Mais de 200 pessoas foram mobilizadas entre produtores rurais, empresários e autoridades do estado e dos municípios selecionados para receber o primeiro circuito Aprossoja. Uma expedição técnica que durou quatro dias e que teve o objetivo de dar destaque às oportunidades que Rondônia oferece. Mostrar as riquezas e a pujância do agronegócio. E fazer um levantamento das dificuldades encontradas para assim somar forças junto ao poder público e ajudar a alavancar a produção agrícola no estado. O secretário estadual de Agricultura, Evandro Padovani, acompanhou a comitiva de Porto Velho a Vilhena. E visitou seis municípios, mas também passou por 18 cidades. Para ele, uma experiência única e que vai ajudar a fortalecer as ações em prol do homem do campo. É muito bom andar no interior de Rondônia, porque você vê em loco a diversificação de produção. Você vê o leite, você vê o hortifruti, você vê o café, você vê a piscultura, vê a soja. O estado de Rondônia é muito rico em oportunidades no campo. E aí está toda a equipe, a gente conversando também com os produtores. Tivemos a oportunidade também de ouvi-los e alguns gargalos que nós temos que melhorar no estado de Rondônia. A expedição foi comandada por Juca Mazuti, renomado empresário do setor produtivo em Rondônia e presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho em Rondônia, a APRO-SOJA. A entidade é constituída por produtores rurais ligados às culturas de soja e milho e que começou no Mato Grosso. Tudo isso com o objetivo de unir a classe buscando a valorização do setor. A APRO-SOJA desenvolve ações e projetos que visam o crescimento sustentável da cadeia produtiva da soja. A expedição também foi uma forma encontrada para divulgar o trabalho da APRO-SOJA e como ela age para melhorar a vida dos produtores. É pegar mais conhecimento para a gente, porque onde está chegando a agricultura sempre chegam os empecilhos. Hoje nós temos poucas dificuldades, que é as estradas, é a parte de segurança jurídica do campo, mas logo, logo, onde vem, como vem nos outros estados, a riqueza, que é o campo, que vem gerando emprego, divisa e DH, aumentando os municípios, acaba mexendo com o sentimento de outros órgãos, outras pessoas. Isso causa desconforto. E quando causa desconforto, vem a batalha. E estamos aí para batalhar, para defender a nossa classe, brigar para que o Estado cresça, que os municípios cresçam e que acreditem no que nós fizemos. Porque hoje o celeiro do mundo é o agronegócio. Hoje quem alimenta, hoje quem segura o PIB do Brasil é o agronegócio. Então nós precisamos do respeito das pessoas do campo e que as autoridades acreditem nisso e acompanhem, andem com nós, acreditem no trabalho e valorizem o nosso trabalho, principalmente. Só assim vamos ter sucesso aqui no estado de Rondônia, porque aqui é um estado que está em franco crescimento e nós vamos continuar trabalhando para isso. Os produtores rurais abriram suas propriedades para a comitiva e falaram das tecnologias utilizadas, das conquistas e também das dificuldades que encontram para escoar suas produções, vender produtos e agregar valor. Rúdi é de Santa Catarina, vive em São Miguel do Guaporé e produz soja há mais de 13 anos. Segundo ele, a mudança de endereço para o interior de Rondônia valeu a pena. O produtor apoiou o Circuito AproSoja. Nós só temos que agradecer esse circuito e eu acho que é uma coisa muito interessante otimizar melhor essa situação aí de escoamento e produção. A minha família, todo mundo contente, jamais voltaríamos para o sul. Para Rúdi, plantar soja não é fácil, mas em Rondônia, segundo ele, tem sido muito lucrativo. O soja dá trabalho. Olha, o soja é uma dedicação intensa, desde o dia que você planta até o dia que você colhe, porque é uma cultura que requer muito conhecimento, muita dedicação e tecnologia, experiência. Isso tudo conta para ter um bom sucesso na produção. Como é que o senhor vê a produção em um estado de Rondônia? É promissor? A Rondônia, acho que é um dos estados mais promissores da região norte aqui, devido à topografia, à fertilidade do solo, escoamento. Rondônia, acho que, pensando em lucratividade, é um dos melhores estados para produzir soja daqui para frente. A Daílto Savariz se instalou em Vilhena há 31 anos. Veio do Rio Grande do Sul. Lá já trabalhava com a produção agrícola, Mas foi em terras rondonienses que ele obteve lucros e viu seus negócios alavancarem. E justamente por suas conquistas, ele apoia o circuito a pro soja, para que outros produtores possam produzir mais. Esse circuito que nós estamos fazendo, ele é extremamente bem-vindo para a conscientização, para que a gente possa introduzir a atividade em uma área mais expansiva a nível de estado. E daqui a pouco, aqui no programa SIC Rural, nós vamos mostrar que hoje no estado existem mais de 3 milhões de hectares de pastagens degradadas prontas para o plantio de soja. É na próxima matéria que a Meire Santos e o cinegrafista Clênio Morim vão trazer para a gente. Não saia daí! Agora a gente pega a estrada novamente e vai até o município de Ouro Preto do Oeste mostrar que a venda de gado leiteiro passa de geração para geração. Trabalhar produzindo oportunidades e até mesmo sonho para muita gente. Esse é um negócio da família Bauer, que mora em Ouro Preto do Oeste, cerca de 350 quilômetros de Porto Velho. A família é pioneira no estado na venda de gado de leite. Rafael Bauer conta que tudo começou com o trabalho do pai. O meu pai, o senhor Laudeí, ele sempre foi, e ele é ainda, está com 62 anos, um comerciante inato. É apaixonado com comércio, com a lida de gado, também gosta muito. Então, desde muito novo, quando mudamos para Rondônia, em 96, o estado era muito novo, estava tudo começando, já tinha rebanho, tinha muita coisa aberta. E ele começou com comércio, comprava ali um carro, um negócio, e também começamos com comércio de gado. Rafael conta que quando chegaram de Minas Gerais, a família não tinha capital para iniciar os negócios. Mas com muito trabalho e dedicação, a família conseguiu dar início à produção e venda dos animais. E que o amor dele pelo trabalho do pai, cada vez mais aumentava. Eu comecei, desde que entende por gente, lá, uns 13 anos, né? Interessei, gostei, e comecei a ajudar com as minhas limitações de idade, etc. A escola, né? E ajudei, logo abracei a causa, né? Abracei o trabalho, o serviço, e até hoje, né? Eu estou com 32 anos só. Os meus filhos têm 15. Desde os 12, também abraçou a causa. Parece que vem de berço, não parece, né? E com o passar dos anos, junto com o crescimento, veio também o aprendizado. Quando comecei, uma vez me falaram que tinha uma vaca que dava 10 litros de leite, né? Eu falei, é mentira. Eu falei, é mentira, não existe uma vaca dar 10 litros de leite. Para mim era muito, porque as vacas que a gente tinha, todo mundo tinha, né? Quando dava um balde de leite, era a vaca. Claro que não tinha nenhuma nutrição, era só capim e pronto. E começamos a ver que existia mesmo, né? Começamos a conhecer, descobrir. Mas Rafael conta que a principal lição que aprendeu com o pai não foi sobre o serviço pesado, mas sobre o trabalho honesto. É o que o pai ensinou. Não sou obrigado... Eu não sou obrigado a tratar com você. Agora, cumpri sim. Então, não faço garantia que eu não vou cumprir. Se faço garantia, eu cumpro. E se o pai do Rafael ensinou para ele tudo o que ele sabe, ele também tem se empenhado para ensinar para os filhos esse trabalho. E todo esse empenho tem dado resultado. Rafael é pai de dois adolescentes de 15 anos e uma menina de 7. Matheus é um dos filhos e conta que em casa o trabalho é pesado. A gente tira leite, a gente insemina, faz a comunicação. A gente trabalha com a limpeza do sítio, a gente trabalha com a limpeza do gado, a vacinação, a medicação, a precaução de doenças e, principalmente, a reprodução. A gente ajuda em tudo isso. Eu acho bem bacana, desde pequeno meu pai me ensinou, aprendi há alguns anos atrás e eu já vi ele trabalhando e eu gostei muito do processo e pretendo continuar. Hoje, Rafael emprega quatro pessoas, além dos filhos. E, segundo ele, por ano eles chegam a vender cerca de 3 mil animais. Rafael ainda conta que toda a produção na propriedade da família é voltada para o gado. A gente está produzindo, está tirando, está inseminando, está buscando toda a tecnologia. É igual aqui atrás mesmo tem o milho, que é próprio para fazer silagem na época da estiagem. Tem irrigação, tem o capim adubado, tudo voltado para o leite. Olhando para trás, a gente tirava pouco leite, produção há 21 anos atrás, 200 litros, por exemplo, já tirava na mão, já tirava na mão, nós mesmos tirávamos. No máximo tinha um parceiro, um companheiro que ajudava. Hoje a fazenda já tirou até 4.200, 4.500 litros de leite. Está com a média de 1.500 a 2.000 litros sempre. Mas, através de um trabalho que eu estou fazendo na pastagem, na silagem, eu quero manter no mínimo 2.000 litros de leite. E a expectativa é que o negócio da família cresça cada vez mais, para que os filhos possam ensinar para as próximas gerações da família os princípios que Rafael aprendeu com o pai. Olhando para trás, a gente consegue alinhar a estrada do presente, que busca um sonho, que busca um futuro. Por exemplo, se colho fruto hoje, foi do que plantei ontem. Esse é algo que eu sempre penso. Será que eu estou no caminho certo? Então, tem que estar colhendo o fruto certo. Música Portanto, parabéns à família Bauer, que trata com tanta dedicação e carinho desta produção leiteira aí no município de Ouro Preto do Oeste. Quer fazer o programa com a gente? Nosso WhatsApp está aí na tela, é o 999251244. Entra em contato. A nossa produção vai ter aí um carinho enorme para entrar em contato com você e a gente poder contar a sua história aqui no programa SIC Rural. Você fica agora com a cotação agrícola dos principais produtos aqui do Estado. Lembrando que o preço é pago para o produtor. Confira. Café robusta, beneficiado à saca de 60 quilos, R$ 330,30. Bezerro com aptidão leiteira à cabeça, R$ 708,57. Leite natura, resfriado, litro, R$ 0,87. Ovos caipira, adúzia, R$ 5,89. Peixe pirarucu, quilo, R$ 8,74. Melancia, o quilo, R$ 0,99. Maracujá, a caixa com 12 quilos, R$ 28,50. A castanha do Brasil in natura, o quilo, está saindo por R$ 7,63. O quilo da polpa de açaí, R$ 5,17. Já a farinha de mandioca, a saca com 50 quilos, R$ 215,88. O alface convencional, o maço, R$ 1,23. O pepino, o quilo, R$ 1,00. Uma mão Havaí, a caixa com 20 quilos, R$ 29,00. E aqui no programa SIC Rural, você acompanha depois do intervalo. Você vai conhecer a história de um piscicultor de Porto Velho que está investindo na criação de peixes em cativeiro. E no próximo bloco, vamos continuar falando do circuito Aprossoja, que percorreu o Coniçu do Estado e mostrou que a produção de soja do Estado está acima da média nacional. Não saia daí. Eu volto já já com o programa SIC Rural. Estamos de volta com o programa SIC Rural, aqui na sua SIC TV, a Record TV para todo o Estado de Rondônia. O aumento da produção de soja hoje no Estado vem surpreendendo todos os agricultores, principalmente ali na região do Coniçu do Estado, onde o aumento da produção vem sendo acima da média nacional. E olha que o Estado tem hoje mais de 3 milhões de hectares de pastagens degradadas pronta para o plantio. É o que nós vamos ver agora na segunda matéria do especial Primeiro Circuito Aprossoja, aqui em Rondônia. 236%. Esse é o percentual de crescimento da produção de soja em Rondônia. Um cenário cada vez mais promissor e que tem despertado em grandes empresários o interesse em investir cada vez mais. Mas para isso, é preciso contar com o apoio do poder público para que sejam realizadas ações que possibilitem estradas trafegáveis, menos burocracia e mais segurança no campo. Pensando nos resultados que podem vir com essas ações, a Associação dos Produtores de Soja do Estado, a Prosoja, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, SEAGRE, programou um circuito de visitas técnicas a diversas propriedades de soja no interior de Rondônia. Uma expedição que foi da capital Porto Velho a Vilhena, no Cone Sul. E o que se viu pela comitiva foi um grande mar verde a perder de vista e que na hora da colheita se transforma em milhares de toneladas de grãos que vão parar nos mais diversos produtos e que surpreendem a cada ano. A produção de soja no estado de Rondônia surpreende a cada visita nas propriedades. Enquanto a média nacional é de cerca de 57 sacas por hectare, nesta propriedade, por exemplo, a produção chega até 65 sacas por hectare. A área plantada chega a 7.200 hectares e uma produção anual de mais de meio milhão de toneladas que estão indo parar na mesa dos brasileiros. Porto Velho, Ariquemes, São Miguel do Guaporé, Rolim de Moura, Chupinguaia, Cerejeiras e Vilhena. Estes foram os municípios escolhidos pelo circuito para serem visitados. Mas a comitiva passou por 18 municípios. Volmar deixou a cidade de Pato Branco, no Paraná, para se instalar no Cone Sul de Rondônia. É um dos produtores de soja da região de Cerejeiras mais animado com o crescimento da produção. Tem uma área de mais de 5 mil hectares. Na última safra, colheu 65 sacas de soja por hectare, número que ultrapassa a média nacional. Investir em Rondônia para ele tem sido um bom negócio. Nós trabalhávamos com soja no Paraná também. E daí nós vinha namorando, namorando, até que deu certo de nós vender o que nós tínhamos lá e aumentar a área aqui. E estamos bem satisfeitos com a região. Valeu a pena? Valeu muito. E tem diferença de lado sul para a produção aqui em Rondônia? De produção não tem. Não tem diferença, as terras são boas, igual a do Paraná. Tem umas coisas ainda para mudar, ainda para melhorar, sobre logística e peças, manutenção para a nossa região, tipo de máquina. Mas está bom. O clima ajuda muito aqui, melhor que no Paraná. Porque no Paraná, cada estação, você nem sabe o que acontece. Uma hora é sol, uma hora é chuva demais. Que nem agora está dando granizo em soja, no soja. Está acabando com as lavouras. É complicado. E aqui nós não temos isso. O Circuito AproSoja quer possibilitar que cerca de 3 milhões de hectares de pastagens degradadas existentes em Rondônia sejam transformadas em lavoura, o que vai representar emprego, renda e avanços para a economia do Estado. Para se ter a ideia do crescimento da produção de soja no Estado de Rondônia, as estatísticas somam um crescimento de mais de 233% em 10 anos, saindo de números que vão de 277 mil toneladas para mais de 937 mil toneladas ao ano. Marcelo Lucas é de Vilhena e está à frente da Central Agrícola, que oferta diversos serviços para o desenvolvimento do agronegócio na região. Ele apoia a AproSoja e vê como uma grande oportunidade para desenvolver ainda mais o setor produtivo de Rondônia. A agricultura vem se demonstrando uma atividade rentável no decorrer dos anos. A gente vem, ano a ano, aumentando a área. E a região, a nossa região, é uma região muito promissora. Uma região de clima bom. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem de logística, de infraestrutura, ainda a gente consegue se sobressair por ter um clima excelente na nossa região. Agora, esse circuito está sendo importante também, né? O circuito, acho que nada mais é do que mostrar a força do agro na Rondônia. Nós temos uma representatividade grande e está adormecida. Acho que é a forma que a gente tem de mostrar a todo o estado e o país a força do agro, o que vem movimentando. Hoje a gente pode ver pelo movimento a quantidade de produtores e as áreas que a gente vem passando e mostrar que tem mais área para abrir. O estado é um estado promissor e tem oportunidade ainda para muitos produtores virem para cá. O crescimento da produção no estado de Rondônia tem girado em torno de 15% ao ano. Diferente da pecuária, que está presente em cerca de 8 milhões de hectares, toda a área de expansão da soja ocupa pouco mais de 1% da área de Rondônia, ou seja, 260 mil hectares. E os produtores de soja no estado contam com um ponto a favor. Eles usam a produção da soja para recuperar as pastagens degradadas por meio do sistema de integração lavoura-pecuária. Há exemplo do produtor da região de Cerejeiras, Jair Golo. Engordo no vilha no semi-confinamento. Uso a área de soja, planto braquiária, e aí faço o solte e a solia no coxo com o núcleo, um proteinado no coxo. Atrás da soja vem o milho, vem o arroz também para abertura de áreas. E com certeza vai vir outras, as indústrias também, a indústria do frango, o abatedor de frango, do porco, o leite também, o boi também, a carne também vem. Enfim, é um segmento que começa lá na produção rural do campo, da terra, que é o soja e milho, e dá para o segmento até o acabamento final, que é levar até as famílias, a mesa do nosso produtor rural, das famílias para consumir os produtos oriundos do campo. E ainda hoje, aqui no programa SIC Rural, nós vamos saber por que hoje Rondônia está se transformando na principal fronteira agrícola de todo o país. É daqui a pouquinho aqui no programa. Nós vamos agora ficar sabendo como é que fica a previsão do tempo para as principais cidades do estado. Se liga aí. Em Santa Luzia do Oeste, sol durante o dia, mas pode chover a qualquer hora, máxima de 36 e mínima de 26 graus. No município de São Miguel do Guaporé, sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de nublado, máxima de 34 e mínima de 26 graus. Em Cujubim, dia ensolarado, à tarde com presenças de nuvens. Pode chover a qualquer momento, máxima de 32 e mínima de 23 graus. Já no município de Jiparaná, o sol prevalece, mas também pode chover, máxima de 36 e mínima de 26 graus. Na capital Porto Velho, sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado, com chuva a qualquer hora, máxima de 32 e mínima de 23 graus. Em Ariquemes, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente realizou um dia de campo para ensinar os agricultores a fazer enxerto em castanheiras. Proveniente de quase 100% de áreas nativas nos estados do Acre, Amazônia e Pará, a castanheira é uma das mais importantes espécies de exploração do Brasil, que é o segundo maior produtor mundial de castanha. Mas a grandiosa árvore está ameaçada no Brasil. A principal causa para o risco de extinção é o desmatamento. No país, os castanhais são derrubados para a construção de estradas e barragens, para o assentamento de reforma agrária e para a criação de gado. Ela já foi declarada por lei de espécie em extinção, tanto que hoje, para você fazer o corte da castanha, se for da castanheira, no caso da planta da castanha, se for em área urbana, tem que ser feito o requerimento para a Secretaria de Meio Ambiente, que vai avaliar se vai ou não fazer o abatimento da árvore. E se for em área rural, tem que ser feita a solicitação do corte ou o uso da madeira pela sedã, porque é uma espécie protegida por lei. Qualquer pessoa que for pego cortando, ou for pego cortando, ou cortar, ou transportar essa madeira, ou fizer uso dessa madeira de forma ilegal, vai ser autuado e vai ter um processo civil criminal que vai estar ocorrendo junto com isso. De olho nestes dados, uma pesquisa feita pela empresa brasileira agropecuária, a Embrapa, mostrou que é possível fazer o enxerto da castanheira, a fim de mostrar que, além de diminuir o tempo de produção, incentiva o reflorestamento. Assim como o cacau clonal, a castanheira também pode ser enxertada. A árvore, por ser bem grande e resistente, demora um pouco mais para dar frutos após o enxerto. A castanheira tradicional demora cerca de 18 anos para começar a produzir. Já a muda enxertada, de 4 a 8 anos. O processo de enxertia é um trabalho cuidadoso, mas para a produção rápida de frutos, a planta enxertada é ideal. Isso porque ela se torna um clone da planta mãe. Ao colher o ramo ou a gema para o enxerto, o produtor deve selecionar as melhores e mais produtivas árvores. A castanha é uma planta extremamente rústica, que pode ser melhorada com técnicas de cultivo através da enxertia. Então, o que se faz? Planta-se o cavalo a partir da amêndoa da castanha em viveiro, e você conduz isso em viveiro até uma certa idade. E, posteriormente, na hora que ela chegou, rustificou essa planta, você faz a enxertia. Então, você pega um ramo da planta que já está produzindo e enxerta nessa planta que você acabou de plantar, nessa muda. E aí, você tem uma antecipação de 10, 12 anos no cultivo. Então, uma planta que demoraria em torno de 16 a 20 anos para iniciar a produção de castanhas, você já tem essa produção imediata. Digamos assim, com 6, 7 anos, já tem casos que já inicia a produção quando você faz a utilização de uma planta, você já faz um clune. Há 30 anos, o seu Osvaldo ganhou as mudas enxertadas da Embrapa. Diferente dos vizinhos dele, que na época o chamaram de louco, ele acreditou no projeto. E hoje, colhe as castanhas, vende e doa também. Embrapa, eu sempre fui parceiro, CEPLAC, sempre fui parceiro. E a Marília é uma gaúcha do Rio Grande do Sul, de Faropilha. Ela chegou aqui em casa, nós estávamos tomando chimarrão, e ela falou, você não quer pegar umas mudas de castanha? Se eu te dar a muda, vou, pego, eu planto. E a onda que nós plantamos essas mudas que tem aqui, plantada aqui, foi ela que me doou essas mudas. Aqui foi 40 mudas, aqui. Aqui pegou todas, ela me deu 40 mudas, e daí pegou todas, não morreu nenhuma. O agropecuarista doou algumas sementes de castanheira à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para o reflorestamento na região. Na propriedade dele, que fica a 15 quilômetros de Ariquemes, ele consorciou as castanheiras com o pasto e outros plantios. A chamada integração lavoura-pecuária, que é uma das dicas dadas pela SEMA, pois além da sombra das grandiosas árvores, as amêndoas são uma delícia. Se a gente nunca plantar, a gente nunca vai colher. Aqui nós estamos na propriedade do Seu Osvaldo, ele é um produtor tradicional, mas em 83, antes de me nascer, 5 anos antes de me nascer, ele fez esse plantio. E hoje eu estou comendo aqui a castanha, e ele está tendo o privilégio de comer. Portanto, vale a pena os produtores estarem se qualificando para que possam estar produzindo cada vez mais a tão deliciosa castanha da Amazônia. E no próximo bloco, aqui no SIC Rural, você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de um lombo que tem um sugestivo nome, Romeu e Julieta. E veja também, a falta de logística e o custo de produção da soja ainda são as maiores barreiras enfrentadas pelos produtores que vêem Rondônia com uma nova fronteira agrícola do país. Não saia daí, em instantes, aqui no SIC Rural. Estamos de volta aqui com o programa SIC Rural, na sua SIC TV, a Record TV para todo o estado de Rondônia. Já entrou em contato com a gente? Telefone aí na tela, o 9925 1244. Você pode mandar a sua sugestão de matéria, ou mesmo uma foto, um recadinho. E quem sabe a sua história possa estar sendo contada no domingo que vem aqui no programa, hein? Então, entre em contato com a nossa produção. E a gente continua falando de circuito a prossoja, o primeiro que aconteceu aqui no estado. Durante quatro dias, os agricultores, políticos, empresários, visitaram diversas regiões aqui no estado de Rondônia. E entre um dos assuntos mais discutidos foi a questão da logística, do escoamento do grão e, principalmente, o custo da produção aqui em Rondônia. Confira! Quem trabalha na produção de soja sabe bem o trabalho que dá. São meses de dedicação para, em muitos casos, fazer apenas uma colheita ao ano. Quem tem um pouco mais de investimento aposta em outras culturas na entre safra e mantém a terra produtiva o ano todo. Mas se de um lado o produtor se desdobra para produzir, de outro ele sofre com altas tributações, falta de logística e custos de produção. Cenário esse que foi debatido durante todo o primeiro circuito da ProSoja. Foram quatro dias de atividades e uma mobilização de mais de 200 produtores no cone sul do estado. O representante nacional da ProSoja, que tem sede no Mato Grosso, acompanhou a comitiva que visitou seis municípios, os maiores produtores de soja de Rondônia. Para ele, somente a união e organização dos produtores pode fazer a diferença nesse momento em que a soja ganha patamares nunca antes visto e que tem dado a Rondônia o título de nova fronteira agrícola do país. É um momento histórico, né? Está marcando uma associação que está crescendo, que já foi fundada, mas está crescendo, buscando a união dos produtores, mostrando a realidade, quer dizer, passando pelo interior, fazendo um estradeiro, vamos por assim, todo um circuito, passando as propriedades das diversas regiões, para que todo mundo possa estar se unindo, mostrar que a união, realmente, é que vai trazer as mudanças para a Rondônia. Porque junto da soja vem o milho, vem, no caso, a indústria, vai vir agregação de valor, quer dizer, você vai vir estrada, vai vir crescimento. É um ganho em cadeia. Então, agora, a gente precisa estar unido para poder vencer esses desafios. Quer dizer, tem muitos desafios, como a tributação, a falta de logística, um monte de barreiras que colocam na gente, a questão de financiamento, preço do custo de produção. A todo momento tem alguém querendo barrar a nossa produção, querendo segurar a produtividade, a produção. E para isso que serve a associação, para que a gente possa vencer essas barreiras, para que a gente possa trabalhar junto, para que a gente possa, em grupo, estar vencendo todos os obstáculos. Tem gente que está na cidade e acha que as coisas nascem na geladeira, ou nascem no supermercado, e não é. Então, não entende o que é produzir, o que é a força do campo, o que é essa guerra, o que é realmente produzir nesse país. A segurança no campo também é uma preocupação. O comandante da Polícia Militar de Rondônia, Ened Dias, participou do circuito AproSoja e apresentou estatísticas que, segundo ele, têm sido amenizadas com a ação mais efetiva da Secretaria de Segurança Pública. Este ano, a gente já conseguiu diminuir bastante os conflitos, através da ação do governo do Estado, ações que foram solicitadas junto ao governo federal também, e as ações realizadas aqui, não só no governo, pela Secretaria de Segurança, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, as ações preventivas. Toda vez que tem um conflito, a Polícia Militar toma medida de ações preventivas, para que você evite as mortes no campo. Esse é o grande objetivo, quando a gente procura agir na forma da lei, aplicando a lei, para que diminua a tensão no campo, você possa mediar as situações que estão acontecendo, e com isso, cada vez mais, a gente consiga o nosso objetivo, a nossa meta, que é evitar que as pessoas morram entrando em conflito entre si. O comandante destacou que existem muitos criminosos camuflados em movimentos agrários, os quais têm como único interesse invadir a terra para depois comercializar. A Secretaria tem uma delegacia especializada em conflitos agrários, as delegacias regionais também no interior fazem essa investigação para identificar aqueles que não têm nada a ver com o campo, e sim querem ali só praticar crime num ciclo vicioso de invadir propriedade e vender marcação, e também para cometer o crime de desmatamento. Então a polícia já está atenta a esse tipo de criminoso, para tirar ele de circulação, aplicando a lei, e ele sendo punido na forma da lei. Mesmo diante de muitas barreiras, o produtor de Rondônia segue esperançoso, com o desafio de produzir para milhões de brasileiros e alimentar ainda diversos países. E para isso, o foco agora é trabalhar as áreas degradadas. Em Rondônia, existem pelo menos 3 milhões de hectares de pastagens degradadas que podem virar lavoura. E o mais interessante, o valor da área pode chegar a 10% de áreas como o estado do Mato Grosso e do Paraná. Ou seja, terra mais barata, de qualidade e pronta para a produção. Nadir Razini, representante de uma das maiores produções de soja da região de Chupinguaia, consegue produzir o ano inteiro, trabalhando com diversas culturas. Nós temos aí todos os componentes para nós sermos um grande produtor de soja. Nós temos uma área muito grande de pastagens degradadas e a soja encontra aqui solos bons, sol, chuva, temos o rio, madeira, para nós escoarmos a nossa produção. Então, a soja está andando a passos largos. Nós devemos ter hoje cerca de 310 mil hectares de soja plantada, mas o potencial do estado, eu não tenho esse número, ele deve passar de 2 milhões, 2 milhões e meio de hectares de área possível de ser plantado com soja. E esse clima aqui nos ajuda muito porque nós depois de soja podemos fazer milho. E o milho, como soja, é comida também. Então, no caso nosso, nós temos confinamento de gado. Então, nós plantamos soja, criamos essa soja, plantamos milho e esse milho nós engordamos gado em confinamento. Antônio Gemelli é produtor em Cabixi, município que tem se destacado na produção de soja. A gente começou com 500 hectares, hoje a gente produz quase 10 mil hectares. Vocês terão a oportunidade de, nesse circuito da soja, conhecer a propriedade lá em Cabixi e ver que existe. Cabixi são terras férteis, são altas e ela é muito produtiva. E nós fomos conhecer a propriedade do seu Gemelli, que deixa qualquer produtor agrícola muito orgulhoso. Assim como ele, muitos produtores estão investindo em altas tecnologias para garantir que a soja produza bem e não haja prejuízos. O circuito da soja serviu para mostrar aos produtores que o Estado tem sim sustentabilidade e que Rondônia hoje é a bola da vez. É o Estado que promissor na questão da produção de grãos hoje para todo o país. Por isso, é considerado a nova fronteira agrícola do Brasil. Parabéns a todos que participaram, a comitiva, a comissão organizadora, ao empresário Juca Mazuti, ao secretário de Estado Evandro Padovani, ao governador, ao vice-governador Daniel Pereira, enfim, a todos vocês que participaram desta caravana e principalmente a todos os produtores e agricultores que estão acreditando no potencial do nosso tão querido Estado de Rondônia. Parabéns a vocês que fazem a mola da economia do Estado girar com a produção de grãos aqui no Estado de Rondônia. Você confere agora os destaques e os eventos que vão estar sendo realizados em todo o Estado de Rondônia. Confira aí. Acontece em Jiparaná nos dias 4 e 5 de dezembro o 16º Seminário Internacional de Agricultura, Pecuária, Logística, Tecnologia e Turismo Sustentável das 9 da manhã às 6 da tarde. Local Hotel Máximos na Rua Doutor Oswaldo 142 Bairro Vila Jotão em Jiparaná. Informações 0 operadora 13 991024451 Entrada gratuita. Dia 16 de dezembro acontece o Dia Especial da Piscultura na Linha Progresso do Setor Chacareiro em Porto Velho com palestras e muitas atividades para os piscicultores participantes. A organização é da Prefeitura de Porto Velho através da SEMAGRIQ. Acontece de 6 a 10 de dezembro o 4º Concurso Leiteiro no Parque de Exposições no Distrito de Triunfo em Candeias do Jamari. Informações 3233 1047 ou 98114 6483 Quer melhorar a produtividade e a qualidade do seu rebanho e ganhar bastante dinheiro? Então confira agora o que a Supremax tem para você. Bom, agora chegou a hora de falar para você de Supremax uma marca conhecida para você que é produtor rural oferecendo muita credibilidade e confiança mas que vai falar um pouquinho mais dessa marca e dos produtos inovadores é o seu Paulão. Tudo bom, seu Paulão? Tudo bem. A Supremax ela é uma empresa que faz parte de um grupo esse grupo tem 36 anos que está no mercado em Rondônia e atende Rondônia, Acre e o sul do Amazonas e Mato Grosso e temos produtos para atender a demanda do mercado e para estar produzindo a carne com qualidade e produzindo leite em todo o nosso estado. E o bacana da Supremax é que além de vender eles também dão assistência técnica tem equipe que acompanha o desenvolvimento do gado e tudo mais né seu Paulo? Isso, a Supremax tem os técnicos o pessoal capacitado para poder estar dando essa orientação e na Casa da Lavoura você além de encontrar os produtos você encontra pessoas habilitadas e capacitadas também para todo o segmento do agronegócio. Tá, então falei para você de Supremax mais informações telefone aí no seu vídeo Supremax espera por você. E o criador de Porto Velho acreditou tanto na piscicultura do estado que ele hoje na propriedade dele tem cerca de 200 hectares só para produção de peixes. Confira na matéria. O dia é de despesca na fazenda de Visa localizada a 7,5 km de Porto Velho sentido Maitá aqui o trabalho começa de manhã bem cedo e vara à noite já que o objetivo é retirar dos tanques aproximadamente 9 toneladas de peixe em apenas um dia Vildemar Marques é produtor há pouco mais de 4 anos mas ao contrário do comum ele não tinha um histórico de vida no campo e sim o sonho de investir tudo o que foi construído trabalhando com telecomunicações 2009 a gente junto com os amigos eu me aposentei da minha atividade e resolvemos investir em alguns negócios e a piscicultura é uma delas e o nome da fazenda não foi escolhido à toa a fazenda de Visa tem um sentido especial são as duas primeiras letras do nome de cada sócio de Visa Diego Vildemar e San Juan o sonho dos três sócios se materializou em mais de 200 hectares tambaqui pintado e jatoarana são as espécies criadas por aqui hoje são 41 tanques com rendimento de aproximadamente 250 toneladas por ciclo o que equivale a um ano uma produção que precisa de cuidados especiais tanque a tanque após retirados do tanque os peixes são colocados em caixas grandes cheias de gelo onde acontece o choque térmico com isso o pescado fica pronto para ser vendido e é o que esse comerciante aproveita para fazer vem toda semana e garante peixe fresquinho para a feira e na mesa do cliente normalmente é uma vez por semana varia tem vezes que é 15 dias é de acordo com o senhor tira o peixe porque eu aproveito o caminhão que tira em grande quantidade aí eu venho eu pago um pouquinho a mais para o produtor para ele deixar eu selecionar um peixe de melhor qualidade e tamanho para mim vender melhor na feira que o pessoal gosta do tambaquinho maior na feira e com o mercado em expansão levando o peixe rondoniense para os lares dos consumidores de outros estados o objetivo do produtor é sempre expandir a gente tem negociado bastante peixe com Goiás Pará Brasília Distrito Federal Rio de Janeiro São Paulo vários estados tem mandado peixe e qual a expectativa para o futuro? Nossa a gente está apostando muito esse é um negócio que a gente está investindo ainda temos investimentos altos e estamos desenvolvendo algumas alguns experimentos tentando fazer alguma coisa diferente a gente está apostando bastante então Seu Vildemar o senhor está fazendo a aposta certa hoje o peixe é considerado o ouro do estado de Rondônia e para quem está no ramo é lucro na certa vamos agora de culinária rural hoje nós vamos te ensinar a fazer um lombo que foi batizado de lombo Romeu e Julieta será por quê hein? confira Bem-vindo a nossa receita de hoje com o chefe Fernando Junquete que vai hoje ensinar uma carne de porco bem especial Fernando muito obrigada pela receita nós que agradecemos a visita de vocês e é uma carne de porco especial conta para o pessoal de casa o que é hoje nós vamos fazer um lombo de porco Romeu e Julieta humm agridoce muito bom sim agridoce é um lombo recheado com queijo fresco e goiabada difícil de fazer Fernando? não muito fácil bom vamos então para os ingredientes para começar vamos lá você vai precisar de um quilo e meio de lombo de porco uma cebola picada cebolinha e salsinha a gosto 10 dentes de alho fatiados 200 ml de azeite 500 ml de vinagre sal a gosto alecrim a gosto cravo da índia a gosto folhas de louro a gosto 200 gramas de queijo 200 gramas de goiabada ingredientes anotados é tudo super fácil de encontrar agora é só prestar atenção no modo de preparo grau de dificuldade? facinho o que dá um pouco de trabalho é só para abrir o lombo para rechear mas o resto é muito simples vai ensinar o segredo vamos lá então bora aprender para começar nós já temos um lombo aqui de porco vamos tirar uma abrir uma fazer um pequeno corte aqui sem chegar no fim dele porque depois nós vamos usar isso daqui para costurar para não ter perigo de vazar o recheio feito isso nós vamos abrir uma um buraco no meio pode ser feito também uma manta porém com a manta é mais perigoso de vazar o recheio nós preferimos fazer um buraco para não correr o risco de vazar o recheio na hora que estiver assando tentando chegar o mais fundo possível aí já está já está o suficiente agora nós vamos começar a recheá-lo goiabada queijo pode forçar bem para ir até no fim não tem problema que quebra forçando para ir até no fim do do lombo para não ficar nenhum pedaço sem sem recheio aí o lombo recheado está bem recheado nós vamos costurar esse pedaço aqui para não vazar o recheio aí nós vamos começar a marinada agora vinagre o azeite cebola o alho salsinha e cebolinha folhas de louro sal a gosto cravo e alecrim aí está pronta a nossa marinada nós vamos passar numa assadeira o lombo com essa marinada e deixar seis horas nessa marinada para depois ir para o forno na própria assadeira que for para o forno já coloca a marinada que ele já vai direto para o forno nessa própria assadeira no meio do tempo em torno de três horas após o início vira o lombo e deixa ele marinado do outro lado também aí nós já vamos deixar ele coberto com papel alumínio e assim ele já vai direto para o forno forno a 180 graus duas horas aproximadamente tira o papel alumínio e deixa gratinar mais ou menos uns 15 minutos para ele pegar a cor na parte de cima do lombo e está pronto o nosso lombo Romeu e Julieta Fernando é uma carne que vai super bem aqui com arroz branco o que mais pode acompanhar uma farofinha uma salada e aí serve quantas pessoas um quilo e meio de lombo em torno de quatro pessoas comem bem Fernando muito obrigada pela receita nós que agradecemos a visita de vocês fica de sugestão aí para o seu domingo para a sua ceia de natal enfim é uma carne que vale a pena fazer e depois você conta para nós como ficou o seu aí tá bom beijo até a próxima obrigado que delícia esse lombo se você for fazer ele em casa entre em contato com a nossa produção através do telefone 999 25 12 44 convide a nossa produção para também saborear para a gente ver se ficou igual esse aí do programa SIC Rural de hoje o programa vai ficando por aqui daqui a pouquinho tem o Clever Serafim com o melhor da música sertaneja com várias e várias atrações e a gente volta na semana que vem domingo que vem tem muito mais a gente gravou o programa hoje nesse belo espaço que é do Parque Natural aqui de Porto Velho eu vou ficando por aqui volto domingo que vem vou aproveitar para dar uma caminhadinha nesse excelente espaço até domingo que vem tchau 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 É Energia Apoio Sebrae Informações Ligue 0800 570 0800